Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantado com uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro setão Pois é de um divino no vento, o cheiro da nova estação Eu sinto tudo na vida aqui, no meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais E agora é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos com os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não me enganam não Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você que é mal passado e que não vê É você que é mal passado e que não vê Hoje eu sei que quem me deu a ideia de uma nova consciência e juventude Está em casa, guardada por Deus E agora é perceber que apesar de termos feito tudo, 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 tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos com os nossos pais Ainda somos os mesmos e vivemos com os nossos pais Ainda somos os mesmos e vivemos